Ronaldo, Fred, Adriano, parece até a convocação da seleção brasileira, mas esses são alguns dos jogadores que vão abrilhantar o campeonato brasileiro de 2009. A volta é uma coisa natural, é a sequência lógica de jogadores que fazem uma carreira fora e acabam retornando para o Brasil para encerrar sua carreira. Não é o caso do Adriano, que ainda tem muito tempo pela frente, mas é um grande jogador, sem dúvida. O Ronaldo talvez seja a derradeira face deles, embora seja o craque também, um grande jogador. O Fred talvez tenha uma nova trajetória fora daqui. O campeonato brasileiro fica mais disputado, esses jogadores voltando. É mais interessante, é bom para o nosso Brasil voltar, os jogadores que saíram muito novos daqui, está tudo voltando. Acho que dá um charme a mais para o nosso brasileirão. Crise econômica, saudades da família ou marketing são algumas das justificativas para o retorno ao Brasil. Bom para o público que gosta de futebol de alto nível. Jogos crescerão, o torcedor vai querer ir ao estádio porque vamos ter mais atração. Não só grandes jogadores brasileiros, mas nomes como o de D'Alessandro, Guina Azul, Maxi Lopes estão por aqui. Mesmo com essas estrelas, tem gente que prefere esperar um pouco para dizer se este será o maior campeonato da era dos pontos corridos. Ainda um pouco cedo para nós fazermos qualquer análise de como vai ser o campeonato brasileiro ou não. Já não sei, vamos ver no decorrer dele. Tomara que seja o melhor. Quanto mais jogador bom for repatriado, é melhor. Já tem uma meia dúzia que voltou ainda, mas que volta muito mais. Já outro que é apontado como o grande favorito, prefere não carregar este fardo. Fato é que com o campo repleto de estrelas e goleadores, o campeonato será emocionante. E quem ganha é o torcedor. E quem ganha é o torcedor.